Eu perdi os medos que eu tinha, os preconceitos. Eu aprendi muito com a Camila. Eu me lembro que no primeiro dia, ela olhou umas frutas que estavam na fruteira e falou, salada de frutas. Aí eu falei, ah, você quer fazer salada de frutas? Então vamos fazer com a madrinha. Depois disso, todas as vezes que ela vem aqui em casa, ela quer fazer salada de frutas. Ela me reconhece, logo de início ela já perguntava, cadê a Mariluz? Ela entra no carro, ela pergunta, cadê o Washington, que é o meu marido? Então ela grava nomes. O afeto cria uma referência. Se você sente que tem amor pra dar e que você pode contribuir, tirar durante um dia, ou um sábado, ou um domingo, e se dispor a ficar o seu tempo com eles, pra ouvir, pra passear, pra fazer com que eles conheçam a sua família, porque esse é o objetivo, né? Não é dar as coisas, é dar afeto, é dar atenção. O adulto que se dispõe a apadrinhar, ele tem que ter o instinto de proteção. É um adolescente, com deficiência ou não, mas é um adolescente que precisa de cuidado, de atenção. Hoje eu percebo que é importante pra todos os abrigados. É muito importante ter um vínculo com uma família fora da instituição. Tchau. 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 Tchau.